Mas enfim, o importante do tutorial de hoje é que a gente entenda os princípios que aparecem basicamente em dente da estética cartoon ou de um desenho humanizado e que às vezes realmente facilita um pouco o entendimento daquela movimentação é o esticar e achatar. Bom, estou usando aqui o Blender, vamos lá, vou começar no frame 6 Vamos lá, vou criar um keyframe para cada um desses ossos aqui no frame 10 O que eu faço? É muito mais, vamos dizer assim, mais plástico dessa movimentação Como eu faço isso? No eixo, por exemplo, XX Bem, eu vou escalar esse osso no eixo Z dele local, então é o Z duas vezes, Scale, tecla S, ZZ para ser o eixo local Certo Eu estiquei No frame 12, por exemplo Eu vou esticar novamente, vou achatar agora ZZ E no frame 13 E no frame 13 No frame 14 Vou voltar a posição inicial Zerando o tamanho Ok Um movimento de esticar e achatar Ela dá um pouco mais de dinamismo Ela dá um pouco mais de dinamismo A minha animação A questão do exagero Isso aqui na verdade também Chega a ser um exagero também Mas eu vou amplificar esse exagero Aumentando, por exemplo, a extremidade Desse objeto como um todo Que no caso é a mão Como eu faço isso? Vamos lá Nesse mesmo frame aqui que tem esse esticar O que eu vou fazer? Eu vou aumentar bruscamente o tamanho dessa mão Olha E aí eu tenho o exagero também Ou seja Para eu enfatizar o movimento E o objeto que está se movendo O que eu fiz? Eu simplesmente Exagerei Pode ser o movimento Ou o tamanho Ou um rotacionar Né? Bom Então na verdade Aqui eu já tenho Esticar e achatar E o exagero Exagerei aqui o tamanho da mão No movimento final dela Isso é importante também Tá? É... Ou seja No momento de mais De maior tensão Vamos dizer assim Né? Onde o corpo Ele teoricamente Freia Para mudar o movimento Ou para... É... Ou para parar Eu exagerei Esse... Vamos dizer assim Essa brecada Essa freada Tá? E o interessante também Aqui é o seguinte É... Depois do... Vamos dizer assim... Movimento final Eu posso voltar um pouco O braço Para uma posição mais relaxada Por exemplo Eu vou rotacionar O antebraço E o braço Para uma posição É... Vamos dizer assim... Voltando um pouquinho Essa posição final Olha como fica Olha como fica Na verdade Aqui ficou até um pouco lento Tinha que ser No frame anterior Então... Dá para a gente conhecer um pouquinho mais Do Blender Como é que eu acerto isso? É assim mesmo Olha... Eu tenho aqui esses dois ossos E vou chegar os dois para trás Mais um pouco Antecipação ainda Vou criar essa antecipação agora Como é que eu faço isso? Bom... Se eu comecei meu movimento No frame 6 O que eu vou fazer? Antes De ele começar a andar Vamos dizer assim No frame 4 Por exemplo Eu vou fazer isso Primeiro no frame 2 Eu vou repetir Essa mesma posição do braço Que ela Vamos dizer Essa é a minha posição inicial Para eu fazer isso Eu posso selecionar os três ossos Como eu fiz Apertar a tecla I Para o Blender Abrir a... A janela De inserir keyframes E eu escolho Que tipo de keyframe Eu quero para aqueles ossos Eu quero de localização De rotação E de escala Criei Agora No frame 4 Eu vou criar essa antecipação Olha... Eu vou rotacionar um pouquinho Para trás Se o meu movimento É para frente A minha antecipação Vai ser um pouco Para trás Vamos ver como é que ficou Agora Olha lá Eu tenho agora Uma antecipação Do meu movimento Ou seja Antes do movimento Propriamente criado Eu crio uma antecipação dele Ou seja Uma preparação Desse movimento E nele também pode ter Exagero Vamos fazer aqui Eu posso ter aqui Um exagero Posso ter também Um esticar Vou esticar aqui No próprio eixo Vamos dizer assim É... Paralelo, né? O eixo do osso Na verdade Que é o YY Scale YY E aí a gente fica com uma Uma animação mais dinâmica E aspas Uma boa animação Ok? Bom, vimos aqui então Esticar, achatar Exagero E antecipação Tá? Vamos ver agora a pose O que seria essa questão da pose? Por exemplo Vamos imaginar esse personagem Todo... É... Com uma silhueta Ok? A pose é importante Por quê? Porque Por exemplo Digamos que esse braço Ele estivesse nessa posição Que vocês estão vendo agora Porém Fosse uma silhueta isso Bom, a gente não ia entender O que essa pose representaria Na verdade Talvez a gente não entendesse O que seria um braço Vindo à frente Do... Do corpo do personagem Né? Então a pose Na verdade É... É... Uma forma De nós nos preocuparmos Com a posição Com a pose mesmo Do personagem Imaginando Que existe essa fusão De imagem Em fotografia A gente chama isso De fusão de imagem, né? É... Quando uma imagem Se funde a outra Dos cenários Por exemplo Isso é importante E aí você tem uma Uma terceira figura Ou quando você Por exemplo Tem algumas poses Ou quando Por exemplo Você move... Você posiciona membros Ou até A rotação do personagem Em relação à câmera De uma forma Que você não compreenda Muito bem aquela pose Tá? Então É... Um exemplo bom Para eu dar justamente esse Por exemplo Se esse outro braço aqui Deixa eu desligar a animação Para vocês entenderem Ele estivesse Totalmente atrás Do personagem Olha... Nós iríamos ter uma pose Não muito compreensível Nós não entenderíamos Vou renderizar aqui Para vocês verem Vejam só Nós não entenderíamos Muito bem Aonde Encontrar cada braço Nesse desenho Principalmente porque Ele não tem contorno Ele é só Preenchimento Ele só corre Ele não tem contorno Então Uma preocupação A mais até Como eu posso Resolver as posições As poses Desse personagem De uma forma Que fique compreensível Ok? Então O princípio da pose É basicamente esse Bom O second motion Eu vou mostrar com Essa rosa mesmo Para vocês verem O que seria O second motion Ou animação secundária Né? Bom Para explicar um pouco A parte Mas tratando Toda movimentação Bom Mas enfim Reconhecendo Que nós temos Uma gravidade E que os corpos Tem uma inércia O que é inércia? Vamos em Newton A inércia é Todo corpo Tende a manter O seu movimento inicial Portanto Se eu estou parado E vou começar A me deslocar Eu tenho um movimento Eu tenho uma resistência Para começar A me locomover Para começar A me movimentar E se eu já estou Me movendo Se eu for parar Eu vou encontrando Uma certa dificuldade Porque a inércia Ou seja Essa força Que tende a manter Os corpos Na posição inicial Até uma outra mudança Ela vai me forçar A continuar o movimento Isso a gente vê Quando nós por exemplo Estamos dentro de um carro E existe uma brusca Uma freada brusca É... Bom Nós seguindo Esse princípio Se nós seguirmos Esse princípio De Newton Da inércia E da aceleração Mas vamos resumir Second motion Follow through E o próprio Easy in e easy out Que é o da aceleração Então vamos lá É... Movimentei esse braço Para a gente entender Os três primeiros Os quatro primeiros princípios Que eu expliquei aqui Vamos agora para esse braço aqui O que eu vou fazer? Vamos lá Vou criar um keyframe Vou avançar um pouco Vou começar no frame 20 Inserir com a tecla i Localização, rotação, escala Os três tipos de keyframe Para esses três ossos Selecionados O que eu vou fazer agora? Eu vou antecipar meu movimento Vou avançar aqui Três frames O braço ele vai subir A rosa aqui Vocês já notem Que ela já deu uma leve amassada Porque eu já configurei Para o Blender calcular Esse second motion Para esse objeto rosa Eu poderia fazer isso Por exemplo Um cabelo Um tecido Né? Só para vocês entenderem Opa Primeiro eu tenho que ligar aqui Esqueci de ligar A ferramenta de animação Vamos lá Vou rotacionar para cima Certo E agora eu vou voltar um pouco Vamos ver como é que isso aqui ficou Bom Podia aqui também exagerar Vamos fazer isso agora Escalar no eixo Z E no eixo Y Mesma coisa aqui Vou escalar só no eixo Y Na verdade E na mão de repente Dá uma exagerada também Vamos entrar aqui Vamos ver como é que isso ficou agora Olha lá Podia enfatizar mais esse movimento ainda Nessa antecipação E também na descida Podia assim Podia assim A gente vai fazer isso agora Deixa eu andar com esse braço aqui Faz para a gente visualizar melhor Olha lá Então aqui o que eu tenho Eu tenho aqui um second motion Representado por esse movimento E vamos lá Juntamente com esse entendimento Dessa inércia Eu tenho aí Uma animação secundária Tá E tenho também A aceleração Eu poderia Eu poderia Por exemplo Eu vou fazer com o outro Vou fazer com a cabeça dele Para vocês entenderem melhor Eu poderia Vamos avançar mais um pouco aqui Bom Vou criar um Keyframe Localização Rotação Escala Vamos lá Estou no frame 40 Vou para o frame 50 E vou rotacionar a cabeça para trás E no frame 60 Vou rotacionar essa cabeça para trás Vamos ver como é que isso aqui vai ficar Olha o movimento Ele se encontra linear Mas se eu quisesse usar aceleração E desaceleração Easy in Ou easy out Para essa animação aqui Vamos dizer que eu quisesse Que esse movimento para trás Ele fosse mais lento E para frente o retorno mais rápido O acelerar e desacelerar disso Eu poderia fazer isso simplesmente Arrastando os quadros chaves da cabeça Olha Olha Deixa eu Posicionar aqui para vocês verem melhor Bom Esses aqui são os quadros chaves Criados, gerados Para o movimento da cabeça Tá A gente vê um monte de losangulos Mas na verdade Está representando A posição no eixo X, Y e Z Por isso é que são 9 Na verdade A rotação nos 3 eixos E a escala nos 3 eixos Porque estamos no ambiente 3D Mas a gente pode trabalhar individualmente Ou simplesmente fechar aqui Olha Se isso assustar demais A gente simplesmente vê os keyframes principais dos ossos Só que a gente vai mexer todos ao mesmo tempo Enfim, eu poderia reduzir aqui Olha Olha Essa distância Por exemplo Do movimento de volta Para ficar mais rápido Poderia Olha Né Vou até voltar aqui para a posição inicial Vamos ver isso aqui Olha Poderia fazer isso Só que eu ainda posso fazer melhor do que isso Eu posso ter esse ajuste fino Entrando aqui no Graph Editor Bom, o tutorial não é de Blender É de princípio de animação Mas eu acho legal a gente ver isso E eu posso editar essas curvas aqui Né Sem nenhum medo Então assim Eu vou editar só a rotação Aqui sim, vale a pena a gente Eu posso até esconder os outros Olha Se eu não quiser ver Vamos lá Vamos lá Vamos editar aqui Simplesmente E somente A rotação Olha Eu tenho Esse keyframe aqui Para trás E eu posso Simplesmente Ajustar aqui a curva Olha Para eu ter Por exemplo Vamos ver como é que isso aqui vai ficar Um movimento mais Mais lento Olha o que eu fiz Eu aumentei a curva Então O atraso Houve uma desaceleração Né Olha E depois eu acelero Desse frame Para o próximo frame Por exemplo Deixa eu dar um zoom aqui Olha Zoom Qualquer janela do Blender Pode ser com a rodinha do mouse Ou as teclas Mais e menos Eu poderia muito bem Aqui Bem que aqui Vai ficar um pouco mais complicado Porque eles estão muito próximos Mas eu vou tentar Olha Olha Para mexer em qualquer ponto É arrastar Aperta a tecla G de Grab De agarrar E aqui eu tenho Eu tenho na verdade uma desaceleração para começar o movimento Depois uma aceleração Depois um movimento linear Eu poderia voltar com a cabeça mais lento Vou mexer só com esse ponto aqui Vamos ver como é que isso aqui vai ficar Olha lá Então eu posso trabalhar com a aceleração Com o meu Easy In e Easy Out Editando curvas Isso serve para o Blender Enfim Para o Simfig Para o Tupi Para qualquer ferramenta Tá Ou seja Eu posso editar Essa aceleração Desaceleração Para eu ter um movimento mais ou menos suave Da minha animação Então é isso Enfim Então resumindo Eu mostrei aqui os princípios que eu mais uso E os princípios que eu acho mais preocupantes Porém muitos deles se resumem Quando a gente entende Que existe uma inércia Existe uma gravidade E existe Um movimento natural de aceleração E desaceleração dos corpos O Newton já nos ajudou Antes de se falar de animação Com a própria observação dos corpos em movimento A gente sabe disso Tá Então Esse arquivo vai estar disponível no canal Grita Como sempre Vocês vão poder fazer o download dele e estudar melhor Tchau 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 Tchau